Olá pessoal, cheguei aqui, uma região aqui, estava lá na região do túnel, passei e vim pra cá, aqui já é uma região, não te mata também, mas onde já tem a casinha aqui, olha aí, olha aí, olha aí, todos os cachorros vêm comigo né, cheguei na área de, olha, olha aí, olha só, aqui é uma região onde tem muita lenha, o cara que, eu saí do túnel gente, cheguei nessa região aqui da floreta, aqui é a região das casinhas que eu falei pra vocês, é uma região aqui onde tem muito calor gente, tem muita, isso aí é muito ritual por aqui né, essa região por baixo aqui né, porque o dono tem acesso, essa sede é bem longe daqui, aqui são casinhas né, a gente guarda lenha, a gente guarda, o dono praticamente né, caseiro vem aqui, alguns dias só, então é o seguinte, a gente, salve, aqui tem vários lugares que eu vou mostrar pra vocês, olha gente, eu tô caminhando por aqui, essa região, igual falei pra vocês, tem muito ritual, muito trabalho, não tem acesso né, tomou, olha o barulho, salve, tem alguém aí? olha só, tá bufando, cara, salve, olha, parece que uma coisa tocou em mim, é o seguinte gente, tá rosnando, falei, eu vou seguir gente, tô sozinho aqui, daqui a pouco eu volto, beleza, segue nós e gente, gente, vou fechar aqui, falei, parou, então segue nós e beleza gente, agora eu saí lá da casinha, vocês viram barulhando, agora eu tô na região de mato aqui, tô só com os cachorros aqui, olha, bebê, e a gente, olha, olha a mato aí, tá vendo, então eu tô indo em outra região gente, tem outras casinhas aqui, olha, pra, pra ver se a gente, encontrar algo... Ô Dário, será que ele tá de brincadeira cara, ele sumiu cara, quem que tá aí gente, quem que tá aí? Olá, vocês, estamos começando mais um Lerra da Fantasia Tradução, você que tem medo de escuro, acenda a luz, e se for pro mato, leve a laterra o laminho do seu avô, aqui você vai encontrar tudo aquilo que você não quer, cuidado, tem alguém te observando, não olhe para trás, olhe atrás de você rapaz, você assustou, né? Olha aí, acompanhando eu, olha aí gente, tô indo pra região lá, tô indo pra região, Ainda continua aqui na área de mata, olha, tô gravando por frente pra vocês verem, um local de mata fechada mesmo aí, olha o sol, é isso aí gente, acompanha nós aí, olha, segue na área de mata, olha aí, bebê, e a gente, olha ali, olha a mata, tá vendo? Então eu tô indo em outra região gente, tem outras casinhas aqui, olha aí, pra, pra ver se a gente, encontrar algo aí, sempre falo que aparece por aqui, e é diferente, né? Então eu tô indo aqui, olha aí pra ver, aqui embaixo, se vê que céu, olha aqui, olha, é isso aí gente, segue nós aí, dá força pra nós aí, no canal aí, dá uma forcinha, gente, segue nós aí, tem muito, olha aí, olha, tava na casinha, você viu lá rosnando, barulho esquisito, e aqui tem mais, eu vou gravar mais pra vocês aqui, entendeu? Então vai seguindo nós aí, um abraço gente, olha gente, tô caminhando ali pra, ali pra região, a mão na frente, olha gente, olha ali, cortei aqui a mão, e dá pra ver, olha, ó, acertei até a mão, é, caminhando, né? Vou lá na, ali pra frente, né? Vou ver se eu vou lá na casinha, lá pra vocês verem, esses lugares aqui são cheio de, cheio de história, beleza? Vamo lá. Vamos lá na casinha, mostrar pra vocês, casinha do, frituário. Aliás, na casinha do frituário, né? Geralmente isso faz frituário aqui, né? Entendeu? É isso aí, gente? Acompanhando nós aí, deixa eu chegar lá, aqui é meio longe daqui, aqui é meio longe daqui, pra acompanhar aí, ó, os cachorros. Tá correndo, vai ser. Tá correndo. Então segue nós aí, gente. Sempre, sempre aqui na floresta, achando lendas novas aí, eu vou lá no local, onde eles falam que geralmente tem manifestação, né? Vamo lá. Acompanha aí, gente. Olha, gente. Cheguei aqui na, em uma das casinhas aqui. Cheguei aqui em uma das casinhas. E... Olha, aqui nessa casinha aqui. Olha, olha. Olha. Tá vendo ali? Sempre, sempre a gente encontra por aqui isso aqui. Agora é volando do casinha, gente. Ali, é onde... É a lenda lá. Até tem uma lenda lá pra contar. É a lenda do Lenhador. É onde tá a lenda. Eu até tive lá no outro vídeo, gente. Eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Vamo lá? É isso aí, gente. Cheguei... Cheguei aqui na... Olha aí. Aqui, ó. Que lenda. Caiu uma vela aqui. Tem uma vela caída aqui. Tem uma acesa ali. Não era. Então, isso aqui já é outra história, gente. É que faz parte aqui da região. Eu gravei lá. Já tinha vindo aqui mais cedo. Eu vi mais à noitinha, mais tardezinha. Esse aqui é outra lenda, além do Lenhador, aqui na região da fazenda mesmo, entendeu? Do fazendeiro fantasma. Olha aí pra você ver. Olha. Então, a gente... Sempre, sempre vai estar postando vídeo, gente. Então, segue nós aí no canal, gente. Olha aí. Essa lenda já é uma lenda especial. Deixa eu ver uma volta aqui, né? E nesse local mesmo que mais cedo escutei, tem um barulho esquisito aqui, gente. E olha ali. É o seguinte, gente. Aí, minha saca. Eu vou apagar essa vela aí. Que tá aqui na região de lenha. Não sei lá quem acendeu. Eu vou apagar agora. Entendeu? Tinha uma caída ali. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Tirar daqui. Sabe lá quem colocou isso aí. É isso aí, gente. Segue nós aí no canal. E vamos que vamos. Vamos embaixo aqui. Beleza, gente? Olha aí. Fechar aqui. Olha o barulho. Deixa eu ver. Fechar aqui, gente. Foi isso aí, gente. Segue lá no canal, né? Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri